Com ela, você pode fazer a guarda fechada ser muito objetiva também, que está toda hora atacando o adversário. Eu vou fazer o seguinte, eu fiz duas posições ontem, você fez duas posições ontem, você fez duas posições ontem, você tem que completar. Você pegar dois e um aqui, vou estourar, vou travar ele aqui atrás da minha nuca aqui, a pegada tem que estar aqui, pessoal, aqui. Agora, vou soltar mais, tá com pouco. Vou abraçar, deu que bom, tem que ter uma pressão lá dentro, com os pés no chão, vou enfiar o meu pé lá no quadril dele. Se eu não enfiar esse pé no quadril, o que acontece? Me abraça, não tem mais nada aqui, ó. Vem o pé no quadril, aproxima o diante. Vem, mano. Esse outro pé, encaixa com o quadril dele de novo, e agora eu vou rodando pra dentro. Se o cara não bater, dificilmente ele vai bater, ele não vai bater, você vai girando o quadril e para nessa posição aqui, ó. É, dificilmente acontece. Aqui, ó. Trouxe, gravei. Amado, abracei. Meu, puxado. Pelo chão, pé no quadril. Pelo quadril, eu vou girando pra dentro. Deu ou faz mais um? Trouxe. Vai lá, cinco vezes. Um, pra lá. E aí, três.